e aí o mano isso é muito louco velho meu deus cara, olha onde a gente sai nem ela sabe onde isso vai dar, tá ligado e aí, abertão 13, beleza, mano caraca por que os morcegão saíram? não é pra cá que a gente tem que ir, né óbvio que não voltei pra favela, putz tá opa Lara, não desce daqui perdeu muita coisa? Não mais ou menos mais ou menos tá ficou tudo destruído, mano o templo ainda tá lá, tá ligado ó os bondinho aqui, ó provavelmente eu tenho que pegar o bondinho fala seu bondinho fala seu bondinho do nada tem umas cordas no meio cara cara tá ligado? tá ligado? Alex disse que você está no caminho lá eu deveria estar lá logo logo preciso te dizer algo o que vai acontecer? não 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 eu não acho que nós podemos não 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 tá agora e agora e agora a queda daqui é muito longa, velho eita tio não não consigo pular de lá pra cá, né não porque tinha que trancar logo agora, velho tá eu preciso desse len o que tem nessa corda aqui? eita caceta tá, porque que tem um eita pera tá amo Isaac Newton olha essa dinamite sua física não se aplica a mim só ah tá aqui ó nossa ok cara que dali é um casca de algum navio pois é né olha lá aquilo lá são explosivos só de ter aquelas coisas certeza que eu vou chegar lá e vai começar o tiroteio quer ver? não tenho a se preparar óbvio ui ui nossa olha lá o ok tá 2 1 wi Meu Deus É brincar de Indiana Jones, mano O que é isso? Eu sou o melhor Robin Hood que existe Ah não, de novo essa porra de metalhadora Meu Deus Mano meu deus meu deus Muito cedo, muito cedo, eu não acertei o time, e que cocô Ok Meu Deus Ai, sobrevivemos, mano Pois é né, é sempre tu que pega o jeito bizarro Meu Deus Nós conseguimos, agora, onde estão eles? Praia do naufrágio Ai, mano, quer gritar aqui na rua Do nada, do nada, deram berro na rua Tá bom, tô indo de doente Vamos seguir com o nosso jogo Parece vazio Tá explicado, aí é o Triângulo das Permudas Cara, pior que não é, é uma ilha no Japão, tipo, muito longe, eu também achei que poderia ser o Triângulo, mas... É que tá gritando, cara Porra, tem um velho gritando no meio da rua, cara Aqui tá uma barulheira de serra grande chorando e presente de carro Ah, que dor de cabeça Ah, que dor de cabeça Ah, que dor de cabeça Se eu gastei quanto com o meu computador? Eu gastei... Opa, calma Lara Gastei em torno de seis mil Bem caro, né? Eu já sei Ok Que violência tudo isso aqui, mano O molo é rico Até parece Levei três anos pra comprar um computador novo Três anos Muitas vezes não comendo no colégio Pra juntar dinheiro Pra montar computador Não é fácil, galera Óbvio que tinha inimigos aqui, né? Toquei fogo no cara E o cara saiu de boa, mano O coração Meu Deus, cara Do nada O cara tomou três flechas incendiárias E só morreu na quarta Ok Peguei minha flecha de volta Que rapaz Ok 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 eu fiquei um ano juntando para comprar meu celular obrigado torcedor anônima obrigado pelos cinco bits não sei quem foi cara anônima e estranho porque não aparece o nome da pessoa eita tá pegando uma polia cara é a prova de fogo tá cara é desgraçado e nem fudendo Obrigado Mano, já bebeu água? Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado Então bebeu uma aguinha Daqui a pouco a garganta começa a chorar, mano Se tu não bebe água Tu não fica com pedra no estômago, tá? É no rim Eu sei porque eu tenho pedra nos rim Ai Molo, bebe mais café do que água Não, eu tô tentando fazer o inverso Beber mais água do que café Mas às vezes é complicadinho Café desregula tudo o meu sono É um cocô Meu Deus, cara O que que esse cara tava fazendo, cara? Esse doutor é de fuder Eita Esse cara tá aprontando, mano Tá passando o caminhão do gás, cara Treze Quatro horas da tarde Enchei um saquinho de cocô De cachorro, vou jogar nesse carro Eu vou jogar nesse carro quando passar Caraca Esse doutor Esse doutor aí Tá aprontando, mano Esse doutor aí tá aprontando, mano Um disparo dando tiro sozinho Não sei qual é que é dele Mano, olha esse arco Mano, olha esse arco Não tem mais histórias sobre meus pais Não tem mais montanhas Não tem mais montanhas Oh, meu Deus Eu desejo que eles tiverem que eu fossem lá Mas eles não Eu tô aqui Eu tô vivo E eu tô certeza que nenhum barco Deu, tô com o arco no máximo Agora vai Mano, estranho, esquiva mortal Botar em sobrevivente Que a gente esqueceu De ser sobrevivente, né Colecionadora de ossos Contraboço escondido De corpos inimigos Recompensa Tá Vou lutear mais os cara Nice Ok Tem que ir atrás do cara Tumba secreta próxima Vamos Ok Ah Dô nas costas, mano Hum Alguma coisa tirou os pássaros de lá, velho Arco um poço Tire flechas com corda E rochas porosas Alguma coisa Fez os pássaros saírem Lá do Paranauê, tá ligado Só não sei o que é Chega até os destroços de Endurance Alex Estamos ficando preocupados Eu vou precisar de uma barra e o resto dos meus filhos Eu não posso fixar esse pássaro sem eles Ok, eu estou Lara está indo para o seu caminho Você deve esperar para ela Lara? Não Não, eu tenho isso Estou indo para ela Estou indo para o rádio silêncio Hum, isso vai dar cocô Estou sentindo que isso vai dar cocô Olá Karen de Gaivota Dizem que é bom Reza a lenda, né Marco Ah, nenhuma mulher solutou Estão falando de mim? Boris Ele está correndo pelo Salvatop Naquele chute que ele veio em Orton Eu não acho que ele conhece o que está acontecendo Ele descobre que os seus irmãos estão mortos Sim Feliz que eu não estou naquela equipe O grande filho de pássaro vai perder sua mente Tá Tá bom Acho que o tal do Boris vai ficar brabo comigo Que eu matei o irmão, amigo Que seja dele Estou nem aí, estou nem aí Tem ruim para a Lara, mano Tem ruim mesmo para a Lara Croft Ok Ok Tinho de sobrevivência Hum Tá Como você está fazendo? O que vamos dizer aos enforcadores? Não se preocupe Nós vamos dizer que ele perdeu Ele pôde até o seu morto Mas você escutou Os detalhes, cara Eles nunca vão encontrar Oh, Deus Alguém viu? Alguém viu? Eu não vi nada Vocês viram alguma coisa? É um estranho Eu também não vi nada Vocês escutaram algum barulhinho? Porque eu não Vamos lá Nós temos ela Vamos, move em Ousado Ele tacou fogo Caraca Ousadia e alegria desse cara Se eu uso controle para jogar Não Estou no mousezinho Puta que pariu Tem nenhum poste aqui para me amarrar Droga O link Ah, eu tenho que arrumar esse link também Obrigado por me lembrar Link do meu insta também está bugado Mouse com fio Ainda não comprei um sem fio É isso aí se eu comprar Alguns dizem que é bom Alguns dizem que é ruim Que isso aqui? Ah, é uma tumba de um soldado Da segunda guerra Eu estou mexendo na tumba dele Ladra de túmulos Legal Vem Tomb Raider mesmo, né? Eita porra Vamos lá Ok O ruim é o tempo de resposta Sim, imagino, mano Isso vai funcionar É Equipamento faltando Necessário equipamento para abrir A rainha do sol envelhece Em breve ela escolherá sua sucessora Temo que será eu Eu sou agora sua favorita Ela me adora Me chama de sua preciosa Primeira filha Como uma boneca Ela sempre me mantém perto dela Escovando meu cabelo Me vestindo suas roupas favoritas Não consigo Expressar em palavras O quanto isso me perturba Não Mas o mais perturbador É que ela constantemente Observa minhas características Como se visualizasse O próprio reflexo em mim Essa parada dessa mulher É muito louco, né, mano Ok Um bunker do penhasco Normalmente já saiu Mais uma daquelas ilhas Que eram fortificadas do Japão Na segunda guerra mundial Por isso a gente encontra Tantos bunkers Com restos de soldados E esse tipo de coisa Tá ligado Tá, vamos lá Ok É, olha lá É uns bunkers De segunda guerra Ah, é o navio Que eu estava Que eu estava, mano Ok Minha uma habilidade 67 Tá, isso Vou dominar esse aqui Que eu acho mais itens Que eu acho mais itens Que eu acho mais itens